Salve, salve, galera da caneta! Maravilha! Galera, seguinte, tema de hoje, rapidinho, vídeo mais curto do que o normal, é mais é pra gente se ligar e ter cuidado pra quem nós vamos enviar as nossas composições. Porque existe uma pirataria acontecendo no mundo da composição, que é a pirataria de cópia de temas. Ou então aquela frase muito massa que você criou na sua música e colocou lá e um outro compositor mais esperto foi lá e pegou e já conseguiu encaixar a música no outro cara e você vê aquela ideia que você tinha lá saindo na rádio sem você saber nem da onde. Muito bem, isso acontece, isso é muito perigoso e não tem assim muito o que a gente possa fazer, mas antes disso, dá aquele joinha pra gente. Compartilha o vídeo se você gostou, aciona as notificações para receber bases exclusivas aqui no canal, conteúdo exclusivo, novidades do mundo da composição e estarei presente aqui pra gente fazer muitas coisas legais, muitas dicas. Mas, voltando então, se a gente não tem muito o que fazer com a proteção, é simplesmente cuidar pra quem você vai mandar. Mandar pra escritórios de compositores, eu não mandaria. Cara, isso é um pepino, entendeu? Os caras lá estão trabalhando o dia inteiro a fim de pegar temas novos pra compor. Ótimo, difícil. Às vezes é difícil você mandar até pra artista, porque daqui a pouco o artista ouve aquela sua música lá, nossa, essa música tá legal, mas não tá muito boa aqui no refrão, mostra pra um amigo compositor, outro amigo compositor vai lá e... Cara, fiz uma ideia aqui, ó, olha que refrão bala. E realmente, o cara pode até muitas vezes melhorar aquela música que você mandou, porque o compositor lá que era famosão, que tem essa habilidade de compor maior... Por que ele tem uma habilidade maior que você? Porque ele pratica muito mais que você, eu aposto. Ele dedica a vida inteira dele pra isso, o dia inteiro com ponto. E você provavelmente ainda não, não consegue fazer isso. Então, se liga, tá? Esse cara foi lá, fez uma música provavelmente melhor que a sua. O artista achou muito legal, puxa vida, vou gravar. Qual que ele vai gravar? A sua? Não, ele vai gravar a do outro cara. Por ter um relacionamento com o cara, e porque provavelmente a música realmente ficou melhor. Então, assim, gente, muito cuidado, né? A galera que costuma me mandar músicas, eu vou falar, vou ser sincero pra vocês, eu não ouço a maioria das músicas porque eu não tenho tempo, porque a galera pede pra eu ajudar a analisar as músicas. Eu não analiso porque a maioria das vezes eu realmente não tenho tempo. É um estúdio, uma gravação atrás da outra, e isso me toma muito tempo, porque eu faço produção musical, eu faço, eu componho também pra diversos artistas, né? E tenho grupos de composição, acompanho uma dupla sertaneja. Gente, é muita correria, entendeu? Tenho meu trabalho de música autoral, quem não conhece pode conhecer aí, um trabalho diferente. Gente, não é sertanejo, é pop, é... Sei lá, é meu jeito aí, pop rock, sei lá. Classifica pra mim aí depois, se você tiver uma oportunidade de ouvir. Beleza. Então, gente, cuidado na hora de mandar as suas composições. Se você tem certeza que vale a pena aquele contato, se é pra algum artista, se é pra algum escritório, ótimo, encaminhe a sua música. Faça algum tipo de registro, como eu já comentei, que seja pelo menos um e-mail com áudio e letra pra você mesmo. Posta um vídeo não listado no YouTube, como eu já comentei em outros vídeos também. Esse tipo de ação, olha, vai te dar uma... Segurançazinha, vamos dizer assim, mas ninguém vai te segurar que roubar uma frase ou uma ideia muito boa que você tinha, aquele tema, você não vai poder cobrar isso, cara. Ninguém... Não existe um tema sobre... Ou melhor, uma lei que vai te proteger contra um tema. Ah, eu vou falar sobre o amor entre não sei o que, cara. Milhões de músicas vão existir sobre amor. Então, a intenção... A minha sugestão aqui é muito simples. Meu amigo, minha amiga, melhore a sua composição. Faça a sua música ser inquestionável. Inquestionável, inquestionável. Não, inquestionável. Tô brincando. Que o artista vai ouvir e vai dizer Meu Deus, essa música é fera. Vou gravar. Separa ela pra mim. É diferente de você só ter uma ideia boa em trecho da música que tem uma sacada muito boa e o resto morno. Porque essa é a nova tendência do nosso mercado musical. As músicas têm que estar muito completas. Músicas muito simplesinhas. Muito normazinhas que falam de amor e fazem as rimazinhas muito bonitinhas, certinhas, como antigamentezinho. Não vão rolar mais, tá? Música simplesinha não entra. Pode funcionar. Ah, legal, legal. Não vai entrar e não vai ser gravado. Entendeu? Então, vamos tentar melhorar as nossas composições. Elevar o nível delas, como eu falava lá no vídeo, lá do começo do canal. Enfim, galerinha, de coração, falo pra vocês. Cuidado com as suas músicas, com os seus temas. Mas, não adianta só um tema bom se a música toda não for boa, não for um pataço. Tá bom? Melhore a sua composição. Sempre procure evoluir. Não se apegue a coisas que você já fez lá em 10 anos atrás e acha, nossa... Não, a música melhor é a próxima. E a melhor ainda é a que vem depois da próxima. E daqui a mais... De mais todas, é a quinquagésima depois dessa última que você fez. É isso aí. Vamos trabalhar, vamos praticar pra ficar fera. Bom demais. E que a nossa música seja inquestionável. E que quem ouça diga, quero gravar. Valeu. Grande abraço, galera da caneta.